Ei, tinha uma namorada e ela se aborreceu Outro amor escolheu que tinha vida folgada Foi isto numa vaquejada, numa noite de alegria Dediquei a poesia e a poesia eu dediquei E a boca que mais beijei hoje me nega um bom dia Ei, ela só quis me enganar, talvez outro ela viu Na hora que me atraiu já comecei a penar Nem comigo quer falar, não sei mais o que seria Se ela não me queria, também não lhe maltratei E a boca que mais beijei hoje me nega um bom dia Ei, hoje quando ela me vê, nem pra mim não olha mais Eu já perdi o cartaz, não sei o mais fazer Muitas coisas a resolver, seu amor eu não sentia Dessa grande covardia, na hora eu não notei E a boca que mais beijei hoje me nega um bom dia Ei, hoje quando ela eu vejo com outro cara beijando Fico logo me apavorando, não mato mais meu desejo Digo que não sou sertanejo, nem também sou da Bahia Ela que me iludia também um dia eu olhei E a boca que mais beijei hoje me nega um bom dia Ei, hoje não sou mais feliz com a noiva de antigamente Está com outra em minha frente cheirando no seu nariz O peste que não me quis, porque tu não me dizia Se outro amor possuía, tanto que eu me enganei E a boca que mais beijei hoje me nega um bom dia Ei, hoje eu sou um sofredor, nem amor eu já não tenho Vou deixar como desenho a margem de uma flor Quero ser um sofredor, tu sofrerás com alegria Pra do que tu me fazia, tudo isto eu dediquei E a boca que mais beijei hoje me nega um bom dia Ei, não adianta voltar nenhum dia arrependida Que o resto da sua vida você tem que me pagar Pra nunca mais enganar um amor que tanto queria Talvez e eu não sabia, também tanto eu não pensei E a boca que mais beijei hoje me nega um bom dia Ei, oh musa santa divina, dai-me vossa inspiração Auxiliai meu destino a escrever uma canção Ajudai minha memória a contar uma história de amor e de paixão Diz que amor é ilusão e quem ama sabe o que faz Vou falar sobre o amor de uma moça e um rapaz Que amor sem ser amado e hoje vive apaixonado Sofrendo até demais Dizia aquele rapaz que ela não lhe amava Mas o pobre alucinado nisto nunca acreditava Quando foi um certo dia uma carta recebia Que a ingrata mandava E nesta carta falava estas palavras assim Querido estou lhe avisando Nosso amor chegou ao fim Sei que te faço sofrer Peço pra me esquecer Por favor não lembrar de mim Ainda dizia assim Se o amor não me convém Não adianta lutar Onde amizade não tem Sei que você me ama Vem o destino e me chamam Para amar outro alguém Você é rapaz de bem Você é rapaz de bem e isto não merecia Peço pra me perdoar desta minha covardia Receba sua aliança e guarde como lembrança A minha fotografia Quando lembrar de um dia Quando lembrar de um dia De quem você adorava Desta ingrata e infeliz Que a você não amava Sei que sente fadiga Olha o retrato e diga A face que eu beijava É esqueça quem lhe enganava E de todo o mal que lhe fiz Nosso amor era tão puro Mas o destino não quis Me esqueça por toda a vida Procure outra querida E com ela seja feliz Disse o pobre infeliz Outra para mim não tem Hoje vivo desprezado De quem mais queria bem Com ela não tive sorte Só vou esperar a morte E não amar mais ninguém Quero relembrar também Desta sua falsidade Roubar-se do coração A minha felicidade Só para me ver sofrendo E de tristeza morrendo Sentindo tanta saudade Um dia foi pra cidade E avistou a donzela Ao lado de um rapaz Abraçadinho com ela Ela olhando pra ele Beijando na boca dele E ele beijando a dela Disse ele foi aquela Que tanto já adorei E de viver tão tristonho Isto eu nunca pensei Outra para mim não nasce Estou avistando a face bonita Que já beijei Tanto que lhe abracei E chamava de benzinho Nas horas mais amorosa Trocava muito beijinho Agora estou avistando Outro rapaz Abraçando Gozando o mesmo carinho Ela dizia Filhinho Tu me amas com firmeza Era jovem deste mundo Que pra mim tinha beleza Por causa daquela ingrata Vou viver dentro da mata Envolvido na tristeza Vou ficar nesta pobreza Na mais triste solidão Com as dores pesarosas Ferindo o meu coração O que vida de amargura E vou levar pra sepultura No peito esta paixão Quem ouviu esta canção Do fato que aconteceu Descopia o ceguinho Os erros que escreveu Ainda quero dizer Cuidado pra não sofrer Igual Zezinho sofreu Ainda quero dizer Cuidado pra não sofrer Igual Zezinho sofreu Hoje em dia A vaquejada É um bonito esporte De um povo bravo e forte Que faz a festa animada Com poesia e toada Atração pra mais de mil Vê ancião infantil Moça, mulher e menino O vaqueiro nordestino A classe unida do Brasil Reuniu a todo estado, do sul até o norte Vaqueiros que já tem sorte de serem classificados Reuniu os deputados com doutores da Cagil Com Helio da Souvenir, doutor Luciano e Cristino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil O que vaquejada faz é a perfeita união O estado do Maranhão, Bahia e Minas Gerais Sergipe com o Goiás, Fazenda, Maturi e Pastoril Orlando do Mercantil e o gerente Bernardino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil O Pará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte E este belo esporte penetrou no Parnaíba Do Parque Sambaíba ao 21 de abril Onde brincou Saporil, Zeque Eufrágio Avelino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil Esta elite de vaqueiro parece ser todo irmão Marcilho e Afunção, Gil de Nelito Loureiro Doutor Hernando e Cordeiro, Marquinhos e Abidail Evandro Dac e Comil, Zé Venâncio e Gumercino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil Vaqueiro do Ceará e outros do Piauí Cavalcante de Urussu e Raimundo do Tauá Zé Gumi do Jatoba, Nery, Valdo da Tamboril Getulha, Murim, Gentil, Moacir, João Paulino O vaqueiro nordestino, a classe unida do Brasil Os poetas do nordeste estão sempre presentes Com seus bonitos e repentes, dizendo passei no teste Reanimando a creste como um bravo e varonil Você encontra na condil, ceguinho, vava e marculino Os poetas nordestinos que alegrem este Brasil Resposta à carta de um vaqueiro apaixonado Na outra carta falava de um rapaz apaixonado Que sofre eternamente, amando sem ser amado Sofrendo sem merecer, agora vamos saber Porque ele foi enganado Sofreu o pobre coitado, recebendo ingratidão E a jovem não pensava que vaidade era ilusão Que logo desaparece, quem apanha nunca esquece Quem bate não lembra não Chegou uma ocasião que terminou a vaidade Também desapareceu um mantal de mocidade Tanta tolice que traz, passa e não volta mais Deixando só a saudade Esta jovem ou por maldade que ela queria fazer O seu destino ingrato que quis lhe ver sofrer Chegou o exato momento de amor ou sofrimento Ninguém paga sem dever Ela fez Zezinho sofrer, pensou que nunca pagava A loja e a vaidade também não se acabava Chegou a hora marcada, ficando velha acabada Alguém jamais lhe olhava Quando sentiu que estava sem amor e sem carinho E no mundo sem ninguém fecharam o seu caminho Só lhe chegava a amargura Volto correndo a procurando Apaixonado Zezinho Voltei, voltei meu benzinho Para ser a sua amada Peço que me desculpe daquela cena passada Pois de você necessito Contudo ainda acredito que eu serei perdoada Zezinho não fui culpada Foi falta de consciência Do amor não conhecia toda a sua influência Não fui a minha vontade Foi meus trezes de idade Também a minha inocência Por esta minha inocência Também fui muito iludida Por palavras de homem falso Me fez também de vencida Pode em mim confiar Eu quero lhe amar Pro resto da minha vida Quero tirar a ferida Que tens dentro do peito Para você ser feliz Seu desabafo eu aceito Só você é quem me solta Traga a aliança de volta Lhe quero de qualquer jeito Quero o seu amor perfeito E lhe amar de verdade Ainda existe pra nós O mundo de felicidade Sei que foste sofredor Mas aonde existe amor Não tem tempo e nem idade Agora sei a saudade O que ela faz com a gente Principalmente na fase Quando somos adolescente E com palavras fingidas No começo de uma vida Não há mulher que aguente Será que era inocente Esta garota coitada Ou foi seu pensamento Para ver se era amada Vê se Zezinho lhe quer Em coração de mulher Tem muita gíria guardada Agora a hora é chegada Pra se tomar decisão Se o rapaz vai aceitar A sua declamação Vai ser esta sua vez Por tudo que ela fez Se merece o seu perdão Pra quem sente o paixão É hora de resolver O caminho para ela Ele tem que escolher Se eu fosse o apaixonado Já que sofri no passado Fazia a mesma sofrer Zezinho ao saber Como é que foi enganado Ficou querendo esquecer O que sofreu no passado Pra os ouvintes que gostam Esta é da carta a resposta Ao vaqueiro apaixonado Eu vou fazer balanço Meus cabelos de Maria Eu vou me balançar Meus cabelos de Maria Eu vou fazer balanço Meus cabelos de Maria Eu vou me balançar Meus cabelos de Maria Fui uma festa Na noite de São João Quando cheguei no salão Chamei Maria pra dançar Pra começar Fui logo um apelo Passei a mão no cabelo Sem que ela me amar No seu olhar Com muita confiança Vou fazer uma trança Para você lhe lançar Sanfoneira tocar Nesta festa de alegria Eu nos braços de Maria Não pensei em apanhar Eu vou fazer balanço Nos cabelos de Maria Eu vou me balançar Nos cabelos de Iaia Eu vou fazer balanço Nos cabelos de Maria Eu vou me balançar Nos cabelos de Iaia Era dona Iaia Eu te pedo e eu te faço Seguindo nos seus braços Eu queria me deitar Não vou deixar você só com a Maria Porque eu também queria Com você me balançar Pra não brigar Com mais duas eu dancei Nesta festa eu namorei Com a Maria e Iaia Vieram me contar Mas já no outro dia Que a garota Maria Era filha de Iaia Na hora de encerrar O velho não vê manso Não tem mais o balanço Nem Maria e nem Iaia Eu vou fazer balanço Nos cabelos de Maria Eu vou me balançar Nos cabelos de Iaia Eu vou fazer balanço Nos cabelos de Maria Eu vou me balançar Nos cabelos de Iaia Ei, por causa do meu amor Hoje eu vivo apaixonado Só vivendo embriagado A falta do seu calor Vivo triste e roedor Não tenho lar nem guarida Nenhuma cama pra dormida Só durmo pelas calçadas Mulher, tu és a culpada Dos erros da minha vida Ei, se tu não me queria Para que tu me enganasse Se outro amor arrumasse Na manhã do novo dia Foi esta tua covardia Quem eu chamei de querida A noite foi iludida Perdi toda madrugada Mulher, tu és a culpada Dos erros da minha vida Ela, ei, hoje me acho sofrendo Nem amigo eu não tenho mais Eu perdi o meu cartaz Por ti só vivo roendo Várias noites eu bebendo Saboreando a bebida Tanta passada perdida Que dei-te a minha amada Mulher, tu és a culpada Dos erros da minha vida Ela, ei, se algum dia me ver Com outra mulher de lado Saba que eu já sou amada E estou sentindo outro prazer Sem ti não quero viver Não é mais noite aplaudida Nesta noite sem guarida Do mundo eu não quero nada Mulher, tu és a culpada Dos erros que eu der na vida Ela, ei, ei, ei Eu quero vender meu gado Meu cavalo de murão Porque o meu coração Vive tão magoado De amar sem ser amado De uma mulher não conhecida Falsa e muita atrevida Por mim não é perdoada Mulher, tu és a culpada Dos erros que eu der na vida Ela, ei, ei, ei Se me vê no abandono Não passe perto de mim Deixe que eu leve fim Passa a noite sem dono Viver como um cão sem dono Sem a mulher conhecida És uma flor tão perdida Só por mim tu és esmagada Mulher, tu és a culpada Dos erros que eu der na vida Ela, ei, 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 ei Eu não posso sofrer tanto Não admito sofrer Porque não posso dizer Não faço a vez de santo É assim que me garanto Se estás arrependida Vai pra outra avenida E deixa a minha estrada Mulher, tu és a culpada Dos erros da minha vida Ela, ei, 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 ei Vou falar de casamento Um negócio complicado Para quem é casado Sabe o que é sofrimento Quem fez este sacramento Queria viver satisfeito Com amor e com respeito Só que isto não é fácil Se casamento prestasse Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá, ei, 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 ei O que faz admirar Por isto que acontece Só o pobre não padece Já vi rico reclamar Doidinho pra desmanchar O que há tempo tinha feito Nem só o pobre é sujeito Neste mundo alargasse Se casamento prestasse Se casamento prestasse Pobre não teria direito Lá, ei, 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 ei A gente quando é solteiro Só pensa em se casar Depois de se amarrar Começa em desespero Querendo gastar dinheiro Para ver se é eleito Tirar a mágoa do peito A se um alguém tirasse Se casamento prestasse, pobre não teria direito Uns casam por recurso, outros por não saber Tem muita gente a sofrer, vivendo os casais a pulso Com prantos e soluço em um amor imperfeito Só pelo filho é aceito a união deste enlace Se casamento prestasse, pobre não teria direito Existe mulher separada em triste situação Passando decepção e sendo tão humilhada Dormindo pela calçada, o abandono é seu leito Pede o emprego ao prefeito, ah se o senhor me empregasse Se casamento prestasse, pobre não teria direito Quem fez mulher foi sabido, deu ela a outra e não quis Quem é solteiro é feliz, se casa é arrependido Se ele for bom marido, merece amor e conceito Mas todos nós tem defeito, bom é se ninguém casasse Se casamento prestasse, pobre não teria direito O padre Cícero Romão vivia abençoando Quem estava visitando e ouvindo ao seu sermão Todo povo do sertão que ia para o juazeiro Industrial, usineiro, quem para ele olhou Padre Cícero abençoou o povo brasileiro Quem ia lhe visitar, o padre lhe abençoava Quando ele ia e voltava, Jesus ia lhe guiar Esse nome de gravar, que ele foi bem verdadeiro Abençoou o rumeiro e pra todo mundo ele olhou Padre Cícero abençoou o povo brasileiro Abençoou o repentista, também o profissional Todo esse pessoal e até quem não tem vista Ele foi um realista, disse ó Deus verdadeiro Abençoai primeiro para quem por mim chamou Padre Cícero abençoou o povo brasileiro Antes da sua partida, ele deu sua benção Pra toda população, entregou a virgem concebida A família reunida, principalmente o vaqueiro Também o fazendeiro, quem a ele conquistou Padre Cícero abençoou o povo brasileiro Quem a ele dá valor, sua benção está recebendo E ele lhe dá, tá vendo a voz de um aboiador Canta com muito amor, como um forte guerreiro Canta até um violeiro, quem nessa hora escutou Padre Cícero abençoou o povo brasileiro Abençoa todo mundo, quem a ele dá valor Abençoa com amor, até mesmo a vagabundo A um velhinho cocundo, que sente até desespero Seja até um cangaceiro, se pé dele perdoou Padre Cícero abençoou o povo brasileiro Não desprezou a ninguém para quem lhe queria Chegava de noite a dia, abençoou pra mais de cem Seu nome hoje vem como um filho hospitaleiro Deixou no mundo inteiro e no mundo inteiro Deixou, Padre Cícero abençoou o povo brasileiro Existe no Nordeste o nosso missionário Como cidadão honorário da capital do Agreste De alegria se veste toda esta população Principalmente no sertão do sul até o norte Pra ouvir pedido forte os conselhos de Frei Damião É bonito a gente ver este povo reunido Muitos fazendo os pedidos para a graça receber Outros vão conhecer do frade a santa benção Aonde este povo vão ficar de pé assistindo E todos eles ouvindo os conselhos de Frei Damião Ei Quase em toda cidade sendo mais pelo norte O pessoal é mais forte pra reunir a comunidade Com amor e fraternidade fazendo sempre oração Nesta confraternização se sentem muito feliz Para ouvir o que diz os conselhos de Frei Damião Ei Sempre este seu pedido quando ele está orando Quem estiver escutando é pra viver reunido Mulher perdoa marido e marido lhe dá perdão Acabar com a questão aqueles ignorantes Ouvimos a cada instante os conselhos de Frei Damião Ei Só vai fazer o bem aquele que me ouve Nunca é de cair no caminho do além Não condena ninguém mesmo que seja um ladrão Se ouve o seu sermão e quiser se arrepender Tem que lhe obedecer os conselhos de Frei Damião Ei Em todo canto que passa faz-se reunir o povo Quando ele volta de novo todo mundo lhe abraça O frade achando graça com aquela união Faz uma procissão para fazer penitência Pra quem tem obediência os conselhos de Frei Damião Ei Cura segue aleijado Visita os leprosos Confessa os criminosos Perdoa quem é errado Quem cometeu um pecado Merece a confissão Quem quer absorvição Só é a ele pedir E faz os surdos ouvir os conselhos de Frei Damião Ei Em todos os sermãos seus ele diz em alta voz Direto pra todos nós peço a todos meus Devemos pensar em Deus para nossa salvação Limpar nosso coração Fazer muita caridade Quem quiser a eternidade São conselhos de Frei Damião Ei Ei O homem é fazendeiro E tem carro pra passear Tem tudo que encontrar No banco existe dinheiro Falta um amor verdadeiro Pra dedicar-lhe amizade Fica sem ter qualidade É uma vida dificultosa Que o homem morre e não goza De tudo que tem vontade Aê Tem dinheiro pra o que quer Tem cavalo pra corrida Tem tudo até na bebida Mas lhe falta uma mulher Seja ele um qualquer Uma personalidade Vaqueiro ou autoridade De uma família garbosa Que o homem morre e não goza De tudo que tem vontade Aê Eu conheço um vaqueiro Que vive apaixonado Amando sem ser amado E gastando o seu dinheiro Deixou de ser fazendeiro Pra viver na cidade Em busca da felicidade De uma menina cheirosa E o homem morre e não goza De tudo que tem vontade De tudo que tem vontade Aê Vive o pobre abandonado Sem dinheiro e sem ninguém E nem a mulher não vem Mas para ficar de um lado Muitas noites ele zangado Fica lá sobre a cidade Abusa a autoridade E a noite não é saudosa Que o homem morre e não goza De tudo que tem vontade Aê O homem pra ser feliz Tem que ter mulher bonita Em que ele acredita Muitas coisas eu já fiz E esta que já não quis Tirou a minha bondade Roubou a felicidade De uma vida tão manhosa Que a gente morre e não goza De tudo que tem vontade Aê Felicidade não vem Na hora que a gente quer Principalmente a mulher Neste mundo que já tem Dizer do que quer bem Pra toda comunidade Não pense em dificuldade Vem ligeira e tão manhosa Que o homem morre e não goza De tudo que tem vontade Aê